Agora um aviso importante. Olha só, na próxima quinta-feira, a CEDAI vai fazer a manutenção preventiva no sistema elétrico da estação de tratamento do Guandu. Por isso, a orientação é economizar água, já que a unidade vai operar com 55% da capacidade durante o trabalho, que vai das 9 às 6 horas da tarde. A operação será retomada de forma gradativa logo após a conclusão da manutenção.